O sentimento de fracasso te deixa cada vez mais fracassado. Já fracassei muito na vida, e isso me deixa cada vez mais longe de atingir meus objetivos. E hoje irei compartilhar com vocês como sair desse ciclo perdedor e começar a virar a chave. Então fica até o final do vídeo pra você entender o que me fez melhorar muito, e espero poder te ajudar também. Pra começar essa história, vou contar algo que ocorreu recentemente comigo, e que talvez você já tenha passado por algo parecido. Sempre fui de estudar muito, e por muito tempo tentei passar em algum concurso público, e foquei em concursos de níveis federais e estaduais. E caso você nunca tenha feito um concurso desse nível, a concorrência é muito alta, o que dificulta muito a aprovação. Coisa que poderia levar anos, e isso não foi diferente comigo. Quando terminei meu ensino médio, pensei, vai ser fácil, sou um dos primeiros da minha turma. E acreditava que seria fácil, passar em um concurso, porém quebrei minhas pernas. Nos primeiros concursos que fiz, já vi que estava muito errado, e muito longe de conseguir meus objetivos. E precisava estudar muito mais, pura imaturidade, e como gosto de dizer hoje, coisa de menino. Mas com várias reprovações seguidas, passei a ter um sentimento de medo, ansiedade, e todo esse combo de frustração acabou com a minha mente. Acabou com o meu sonho, e pensei por várias vezes. Deus, por que isso nunca dá certo pra mim? Sou muito burro. Nunca irei ser ninguém. Até que consegui passar no meu primeiro concurso estadual. E ali muitas coisas mudaram. Passei a acreditar novamente, que sim, era possível. E algo bem semelhante aconteceu no meu último trabalho. Trader. Comecei perdendo, e meio que entrei num loop de perdas, e achei que não sairia dali mais nunca. Até que li o livro em especial, no qual me forçou a sair de uma zona na mente perdedora, e me fez ir para um outro patamar de pensamentos. Pensamentos esses totalmente opostos ao que eu tinha. E isso mudou tudo. Pelo mais simples que pareça. Vou te explicar um pouco sobre este livro que falei. E como coloquei em prática. E quando deixei a mente me dominar novamente, e cair. O livro em questão se chama O Poder do Subconsciente. O livro O Poder do Subconsciente é um guia prático escrito pelo autor, Joseph Muff. Sobre como utilizar o poder do subconsciente para transformar a vida das pessoas. O autor começa explicando que o subconsciente é uma parte poderosa. E muitas vezes subutilizadas da mente humana. E que pode ser usada para alcançar objetivos. Superar medos. Melhorar relacionamentos. E aprimorar a saúde física e mental. Murphy apresenta uma série de técnicas e estratégias para acessar o subconsciente. E programá-la com mensagens positivas. Tais como afirmações, visualizações e meditação. Ele também enfatiza a importância de manter o pensamento e emoções positivas. E de se concentrar no que quer alcançar. Em vez de se preocupar com o que se teme. Ele resumidamente fala que somos o que pensamos. Se pensamos de formas negativas, acabamos atraindo coisas negativas. Se pensamos de forma positiva, acabamos atraindo coisas positivas. Acredito que muitos de vocês talvez não creiam nisso. Mas vai por mim. Funciona. Na Bíblia tem algumas frases que gosto muito. E que fala justamente disso. Que dizem assim. Finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo excelente ou digno de louvor. Pense nessas coisas. Felipenses 4.8 Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Mas apenas o que for útil para edificar os outros. Conforme a necessidade para que conceda graças aos que a ouvem. Efésios 4.29 E inúmeras outras passagens da Bíblia falam sobre o poder da palavra. Aí eu penso. Quantas vezes desejei coisas ruins a mim mesmo? Quantas vezes pensei em besteiras? Quantas vezes falei besteiras? Aí eu te pergunto. E você já pensou em algo assim? De você mesmo? Então comecei a visualizar as coisas dando certo. Tipo. Hoje eu vou ganhar dinheiro. Hoje vai ser tranquilo. E falo a vocês. Não mito. Comecei a fechar a semana no positivo. Meses no positivo. E só não fechei o ano. Porque deixei o medo me dominar. E isso destruiu tudo que tinha conquistado. Mas eu já sei o que precisa ser feito. E eu estou fazendo. Só não posso mais aceitar uma falsa realidade de perdedor. E isso não é pra mim. E nem pra você. O livro O Poder do Subconsciente me ensinou a deixar de enfatizar as coisas negativas. E acreditar mais nas coisas positivas. O link dele estará na descrição. Outro livro que me fez entender algumas coisas sobre questão de comportamento. Foi 12 Regras para a Vida. Onde ele em seu primeiro capítulo nos compara a um alagosta. O qual após sofrer uma derrota de batalha com outro alagosta. Acaba perdendo sua confiança. E devido isso. Perde lutas até para alagostas mais fracas. E se coloca em um estado de dominada. E não mais de dominante. Não sei qual sua atual situação. Seja no trade. No trabalho. Ou na vida. Não sei se você já pensou em desistir. Se sim. Seja bem vindo ao clube. Pois eu já pensei nisso várias vezes. Mas tem algo maior. Existe um propósito na vida de cada homem. No qual Deus determinou. E quando vêm aqueles pensamentos de autodepreciação. Saiba que esses pensamentos não provém do pai. Mas do nosso inimigo querendo nos derrubar. Não se conforme com o mínimo. Não se conforme com o básico. Se você tem capacidade de ter o melhor. Faça o seu melhor. Não por você mesmo. Mas para Deus. Não deixe de conferir os outros vídeos. Tenho certeza que vai te ajudar. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui.